Então eu fiz o texto Independência do Brasil. Com os pincéis da melancolia, pintaram esses nossos dias, choramos uma chuva fina e sorrateira, com posição monótona, sinfonia, daquele que parece ser o nosso último espetáculo. Neste palco que eu desconfio, abandonamos atrasados. E no entanto, não. O nosso óbito ainda não era suficientemente drástico. Não, faltavam-lhe as substâncias de uma tragédia dignamente épica. Morte, morte, mil vezes morte a eles, nossos algozes, vampiros de alma e de pátria. Seguimos assim, impotentes, apáticos, artérias abertas a jogar e assim morrendo metodicamente a cada dia. Independência do Brasil, Márcia Fernandes. 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 Obrigado.